Atenção pessoal, como todos vocês sabem, em outubro começou um pente fino no Auxílio Brasil. Muitas pessoas recebendo mensagem que tem que atualizar os dados, pessoas informando que são unipessoais, que tem que procurar o CRAS para enviar os seus dados novamente, para que o governo avalie se você realmente é uma pessoa que mora sozinha ou não. Enfim, isso estava sendo aí decidido, o governo estava avaliando, e muito provavelmente os bloqueios, os cancelamentos, só aconteceriam em janeiro. Mas, o que acaba de acontecer não é isso. Foi enviado um ofício do governo atual para o governo de transição, pedindo para remover, eliminar, 2,5 milhões de beneficiários, ainda, ainda agora, em 2022. Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. 2,5 milhões de pessoas devem perder o Auxílio Brasil. Olha só, pessoal, o governo Bolsonaro enviou o ofício à transição, a equipe de transição, para retirar 2,5 milhões de brasileiros do Auxílio Brasil, foi o que informou o Radar. Olha só, pessoal. A gestão de Jair Bolsonaro enviou à equipe de transição um ofício para retirar do cadastro do Auxílio Brasil, 2,5 milhões de beneficiários. Disse nesta quarta-feira o ex-prefeito de São Paulo e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Radar. Em entrevista à Globo News, Radar não detalhou esse pedido e não disse o motivo do governo, em exercício, ter enviado tal solicitação ao presidente eleito. E aí é o seguinte que foi dito, ó. O desenho do Auxílio Brasil não foi feito para combater a fome, foi feito para maximizar o número de votos. Disse argumentando que indivíduos passarão a receber nos últimos meses o mesmo benefício de famílias inteiras. Agora, nós recebemos o ofício do próprio governo, mandando retirar do cadastro 2,5 milhões de brasileiros. Por que foram incluídos se não se adequavam aos parâmetros da lei? Foi o que informou aí Radar em relação a essas pessoas que devem ser removidas agora ainda, em dezembro, do Auxílio Brasil. A ex-ministra Tereza Campello, que compõe a Grupo de Trabalho de Assistência Social da Transição, afirmou também que com o desenho equivocado do programa de Bolsonaro, houve um forte aumento dos beneficiários individuais no período próxima eleição. Ou seja, provavelmente, pessoal, essas 2,5 milhões de pessoas que vão ser removidas são pessoas que moram sozinhas, chamadas de unipessoais, beneficiários individuais. Vamos aguardar então agora as próximas informações a respeito desse assunto, mas provavelmente após terminar agora esse pagamento de dezembro, diversos beneficiários, cerca de 2,5 milhões, já vão receber a mensagem dizendo que foram bloqueados ou provavelmente cancelados, removidos do Auxílio Brasil. E aí, a partir de janeiro, já não receberão mais o benefício. De qualquer forma, um aviso vai ser enviado para esses beneficiários no aplicativo do Auxílio Brasil, informando o motivo, informando se ainda tem como a pessoa voltar a receber. Tudo isso você saberá pelo próprio aplicativo. O governo não remove sem explicações. Ele dá um aviso e informa por que você foi removido, o que você pode fazer para tentar voltar a receber, tá certo? Então vamos aguardar as próximas novidades. Mas, como eu disse, não é brincadeira, vai ser removido mesmo, são muitas pessoas. Qualquer novidade eu trago para vocês, deixe o like e deixe o comentário de vocês abaixo. O que vocês acham dessa remoção de muitos beneficiários, principalmente de pessoas que moram sozinhas. Deixe seu comentário abaixo e até o nosso próximo vídeo.